Bom galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo, se você gosta dessa série, deixa o seu like aqui embaixo porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Meu, vamos fazer um negócio aqui galerinha, se esse vídeo chegar aqui ó, 10 mil gosteis, eu vou liberar um pack com algumas skins aqui da série Mas tem que chegar nos 10 mil gosteis, aí eu libero ou o mod ou as skins, pode ser galerinha? Mas eu acho que vocês preferem as skins, né? Então vamos deixar as skins, porque vocês sempre me pedem as skins HDs, velho Então meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater essa meta, meu, é fácil, é só cada um de vocês mandar pra dois amigos Eles também deixarem o like que a gente consegue bater essa meta, beleza galera? E bom, lembrando que a gente já teve dois vídeos no canal hoje, todos os dias a gente tem três vídeos no canal, todos os dias, sério Todos os dias a noite tem vídeo, então tipo, 6h30, 6h40 mais ou menos sai o primeiro, 8h10 sai o segundo e 9h10 sai o terceiro Então sempre fiquem ligados aqui no canal, porque sempre na primeira meia hora, 40 minutos, eu fico trocando ideia com vocês, respondendo vocês, tá ligado? Então cheguem cedo nos vídeos, pra vocês serem respondidos, beleza? Então é isso aí, manda pros amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é nóis galerinha Amo vocês, fiquem com o vídeo que tá muito da hora Ai, já separei todas as missões do dia, as missões do meu avô, meu pai meio que virou o professor do garoto, né? Ai, isso vai ser muito bom E pelo visto, parece que o meu avô, então, conseguiu separar o garoto do mal e o garoto do bem, né? Ai, eu só espero que não tenha dado nada, 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 nenhum efeito colateral Que tudo esteja tranquilo Que aí a única coisa que eu vou me preocupar agora é derrotar o Hagoky e o garoto reverso E aí sim, a paz na vila vai voltar novamente Eu não vejo hora pra isso Ai, ai, eu só queria ver como que tá a aula do garoto e do meu pai, né? Bom, eu vou deixar eles em paz lá mesmo e vou voltar pra casa pra descansar um pouquinho, né? Ai, meu Deus do céu É bom quando as coisas começam a fluir, começam a dar certo, né? Esse doutor... Não... Eu acho que é aquele doutor que fez eu fazer uma merda uma vez Mas tudo bem, né? Ele que fez eu assinar as coisas pelo meu pai Falsificar a assinatura dele Ai, o que ele tá fazendo ali? Será que ele tá tentando achar algum aluno? Alguma coisa do tipo... Pra oferecer alguma coisa pros alunos? Não, depois eu vou mandar a polícia de Konoha ir ali pra verificar isso, viu? Mas tudo bem Ai, ai, viu? Só que... Não... Não, 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 não Será que aquilo ali é o meu filho? Ou será que aquilo ali é o... É o garoto reverso? Eu já te vi aí atrás do negócio de bolho Saroto... Saroto... Ou quer dizer... Papai... Você é o meu filho ou é a parte maligna dele? Descubra, vamos ver... Você vai bater em mim? Ou será que o seu avôzinho não conseguiu separar eu e o seu filho? Ele conseguiu sim Ele tá até na escola agora Ele pode ter conseguido Mas eu quero que você saiba Que o seu filho tem uma pequena partezinha de mim dentro dele Uma pequena... Um pequeno pedacinho de escuridão dentro dele Que em breve vai se tornar uma escuridão gigantesca Onde ninguém... Em nenhum lugar haverá mais luz Em nenhum lugar vai mais haver luz Se prepare, Saroto Se nele vai se tornar isso De uma escuridão imensa E em você Que vai se tornar tudo de paz Tudo branco Tudo luz Porque você acha que eu não sei Os efeitos colaterais do junto do seu lamento? Fica quieto Eu não tenho nada de luz dentro de mim Eu não tenho nenhum pingo de luz dentro de mim Fica quieto Ah não? Não tem? Ai, ai Viu? Agora eu vou continuar o meu caminho Porque eu não preciso me preocupar com alguém como você Isso Vai lá na sua casa Vê o que eu preparei pra você O que eu preparei pra mim Eu juro que eu não coloquei ela em um genjuto Pra achar que aquele cara que ela tá lá na casa É você, tá bom? Ah! É a melhor coisa Mexer com o seu psicológico Papai O que você fez com a mim? Vai lá e descobre na sua casa Vai lá e descobre Ah! Seu maldito Eu vou acabar com você Eu vou acabar com você Toma aí Ficou mais forte Não, eu acho que foi você que ficou mais fraco Eu acho que depois do seu lamento você ficou mais fraco que o normal Não é possível Você deve estar sem chakra ainda Eu estou sem chakra Mas eu consigo acabar com você Eu consigo acabar com você Se você encostou um dedo na mim Eu vou acabar com você Tá me ouvindo? Eu vou acabar com você Se você fez alguma coisa Com a mim, seu maldito Seu maldito Vou acabar com você Eu vou acabar com você Tá me ouvindo? Como é engraçado Como é engraçado você irritado Papai Em breve você vai ver Eu vou tomar conta do caroto Eu vou tomar conta dele O corpo dele será meu E ele não vai existir mais Ele não vai existir mais Ele não vai existir E só vai ter eu E tudo o mundo será escuridão Não haverá paz Não haverá nada O mundo inteiro será meu Adeus Papai Fica quieto Seu maldito Que raiva que eu tenho Dessa parte maligna do caroto O que ele fez com a mim? O que ele fez com a mim? Estou com medo Será que Ele fez alguma coisa com ela Porque ela estava em recuperação Ele falou que fez alguma coisa Dela ver alguém que era eu Alguma coisa do tipo Eu não entendi muito bem Calma 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 Saruto Calma 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 Ela está no genjutsu Ela está no genjutsu Ela está no genjutsu Calma, calma, calma Você não precisa se preocupar agora Você não precisa se preocupar agora Ela tá em um genjutsu Você só precisa tirar ela desse genjutsu Eu não preciso me controlar Eu não posso fazer nada com esse cara Ele nem tem culpa disso O único culpado é o garoto reverso O único que tem culpa nisso É ele É ele que tá provocando isso Nem ele nem a mim tem culpa, calma Calma que não surta, por favor Calma Aquele cara Ele vai me pagar Ele vai me pagar por tudo que ele tá me fazendo sofrer Por tudo, por tudo, por tudo Eu vou acabar com ele Ele vai se ver comigo Ele mexeu com meu filho Ele mexeu com a minha esposa Agora eu vou mexer com ele Eu vou acabar com ele Já que ele não gosta nada de luz Não gosta nada de paz Eu vou usar a minha arma secreta Mal ele sabe Que eu consigo manipular o meu olho Eu vou fazer Eu vou usar o meu rilegan branco Pra deixar o corpo dele inteiro em paz Em luz E aí sim eu vou acabar com ele Se ele quer mexer com o meu psicológico Chegou a minha vez de mexer com o psicológico dele Porque ninguém mexe com a minha esposa E ninguém mexe com o meu filho Eu vou acabar com ele Eu prometo isso Senão eu não me chamo Sarutu Uzumaki Uchiha Mas antes Deixa eu tirar esse cara de casa Que eu não quero ficar com ele Dentro da minha casa Da minha própria casa Nada contra Mas Não Não Eu vou até fazer um negócio Pra mim não falar Pronto Ela não vai falar nada Não fala Nada Não quero ouvir nada E você O que foi Hokage O que eu estava fazendo na sua casa O que eu estava fazendo dentro da sua casa O que eu estava fazendo dentro da minha casa Você estava com a minha esposa lá E eu Eu só sou um médico Eu não queria falar do tipo Me desculpa Hokage Me desculpa Me desculpa Eu não queria fazer nada do tipo Eu não queria Eu prometo Eu prometo Eu acredito em você Você estava sobre um genjutsu também Ele voltou pra casa Ele tem um genjutsu realmente Eu vou precisar chamar o Karuto Eu vou precisar chamar o Karuto Pra ele tirar Esse genjutsu da mãe dele E desse cara Que raiva Que raiva Que raiva Tá Tudo bem Eu não posso descontar neles dois Isso foi apenas um truque Do Karuto Reverso Pra afetar o meu psicológico Eu não posso deixar isso afetar em nada O meu psicológico Eu tenho que estar 100% pra derrotar ele Então eu só vou pedir pro meu filho Tirar isso dele Tá tudo tranquilo Não mexeu em nada Comigo Não mexeu em nada Comigo Não mexeu em nada Comigo Não mexeu em nada Comigo